Gary Mendes Rodrigues apontou aos 82 minutos um dos golos no empate de duas bolas do Halitay com o As-Shabaab em jogo do campeonato do Clube Árabes. Para além do golo internacional, Calvidente se gestiu aos 11 minutos para o primeiro golo do seu clube. Gary Mendes Rodrigues foi substituído aos 90 mais 3 minutos. Obrigado por assistir.